Se bora galera, mais uma sequência de forró do Beiradão, pra você curtir de montão papai, se bora! A melhor seleção das marcantes está aqui É Maison Francais, é Maison Francais, é Hilary, estou apaixonado por você É Mexendo pra lá, é Mexendo pra cá, que eu quero ver Nesse balanço você amanhecer É Maison Francais, é Maison Francais, é Hilary, estou apaixonado por você É Mexendo pra lá, é Mexendo pra cá, que eu quero ver Nesse balanço você amanhecer Com você E tem chover Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina É muito sol, vivo, fusão, Nelson Mauá e cima das teclas Mais uma de veradão, sequência original É maison francese, é maison francese, é hilarie Estou apaixonado por você É mexendo pra lá, é mexendo pra cá que eu quero ver Nesse balanço você amanhecer É maison francese, é maison francese, é hilarie Estou apaixonado por você É mexendo pra lá, é mexendo pra cá que eu quero ver Nesse balanço você amanhecer Com você E fim chover Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina É ao vivo, né mesmo? Quem sabe faz ao vivo É maison francese, é maison francese, é hilarie Estou apaixonado por você É mexendo pra lá, é mexendo pra cá que eu quero ver Estou apaixonado por você É maison francese, é maison francese, é hilarie Estou apaixonado por você É mexendo pra lá, é mexendo pra cá que eu quero ver Nesse balanço você amanhecer Com você Com você E se chover Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra lua te ilumina Vou cantando pra chuva, pra chuva não te molha Vou cantando pra lua, pra ela o que? Te iluminar papai! Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Gosto de fazer amor com você, eu gosto De me entregar pra você que eu gosto Só não gosto de ver você assim, longe de mim Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo E me faz sentir a força do amor, amor, amor É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim Se inscreve aí no canal Deixe seu like e compartilhe com a geral, papai Se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificações Longe de mim, longe de mim Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Que me faz sentir a força do amor, amor, amor É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim É assim, foi sempre assim É assim, foi sempre assim Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Gosto, é um sentimento, sonho maluco Mas que também é a base de tudo Ela é bonita, muito bonita Por ela eu lhe dou o meu coração Ela é bonita, muito bonita Por ela eu lhe dou o meu coração Ela é bonita, muito bonita Por ela eu lhe dou o meu coração Quando ela é bonita, muito bonita Quando ela entra no salão A turma toda fica gritando Estela, seu corpo lindo requebrando Em dinheiro por ela fico chamando Estela, Estela, Estela Estela, Estela Ela é bonita, muito bonita Por ela eu lhe dou o meu coração Ela é bonita, muito bonita Por ela fico louco de paixão Ela é bonita, muito bonita Por ela eu lhe dou o meu coração Ela é bonita, muito bonita Por ela fico louco de paixão Quando ela entra no salão A turma toda fica gritando Estela, seu corpo lindo requebrando Em dinheiro por ela fico chamando Estela, Estela, Estela 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 Deixe logo seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações É isso aí moçada, agora pra relembrar Um dos mitos da região norte na metaleira Joãozinho do sax, tocado por ele, pelo filho Vai Nelson Mauá! Música Música Portal Forrózão do Mareira Música Música E pra relembrar Joãozinho do sax, nada é melhor Música 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 Portal Forrózão do Música Música Quem sabe mais ao vivo Música Música Portal Forrózão do Mazeira Música E pra relembrar o dos mitos da metaleira Joãozinho do sax, simbora! Música 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 Música